O detetive, o detetive tem que achar o traidor, o inocente tem que correr, e o traidor tem que ir para o gudão. Ah não, sou um viado. Vai aparecer na minha tela se eu sou inocente ou traidor? Não, pegou a minha tela. Vai lá no canto, pegou o dedito. Vai ter um, ó, se tiver um I, tu é inocente. Se tiver um T, tu é traidor. Se tiver um... Um D, tu é detetive. Essa faixa é o inocente, fui escondido. O traidor não vai ficar na boca, né? Aí, não se entendi em novo? Que droga, eu quero ser o traidor. Cara, eu sou, eu fui traidor na outra, então agora vai demorar. Eu fui detetive, sou inocente, eu juro. Não, mas quem for inocente, fique escondida. Quem for inocente, saiba agora. O detetive, o detetive, o detetive, quem é o detetive que tá aqui, na água aqui? É isso, cara. Opa! Nossa, eu morrer o re... Ai, caralho. Fudeu, corre. Cadê, cadê os caras, velho? Alguém morreu aqui, hein? Pra um traidor, tá de boa. Alguém explica aí como que funciona isso aí, velho. Opa! Não fui eu, correu aqui, correu com o macho inocente. Matei um detetive. Pode trazer, velho. Ai, filha da puta. Ô, mano, caralho, sabe que tô tomando pink, velho? Só eu sou inocente, filha da puta. Ah, que merda. Filha da puta. O cara traidor é cacete. Exatamente. Agora você é inocente, fique escondido, não fica atrás do detetive. Ou atrás dos outros. Ah, eu virei inocente de novo. Eu também. Tomar no cu. Eu sou inocente. Você é traidor. Fica escondido que é inocente. Eu sou inocente. Mas os caras tão tirando aqui. Filha da puta. Eu tenho certeza que um desses daqui é traidor querendo matar. Fica pulando igual um louco aqui. Aí, sabia. Aê, porra. Matei o traidor. Ua, não sei o que é que deu aí. Matei tudo certo, e que deu. Deve ser matar tudo nosso, parê. O cara tinha que perder a life pra atirar no cara errado. Eu não sabia, relaxa. Ah, inocente de novo. Só vira inocente. Ih, caralho, detetive. Calma. Só inocente. Não fica perto, não fica perto. Eu não sei se esconde um caixa. Ah, que merda. Matei inocente. Parado, tem que me esconder aqui. Opa, matei o traidor. Matei o traidor. Foi mal aí que eu matei o inocente aí, velho. É que você tava mirando pra mim, eu tive que tirar. Essa porta aqui não abre. Abre não. É foda, velho. Abre não. Saber quem é o filha da puta do traidor agora. Ah, filha da puta. Praia do desgraçado, velho. Tá muito baixo o F7. O meu tá fora. Sai fora. Ih, inocente. Ih, eu sou inocente. Meu micro tá do lado. Inocente. Tô abandonando. Se esconde. Se esconde. Calma aí, rapaz. Ai, ai, ai. Vai esconder, carai. Se esconde. Isso aqui não é se esconde. Se esconde, vai morrer tudo. Mano, se for traidor, tem que disfarçar, fingir que é inocente, matar detetive e tal. Não fique escondido. Tem muito nível aqui, velho. Vai dar merda. Tô vendo que o outro filha vai virar traidora. Ai, meu Deus. Não faz isso. Ah, filha da puta. Ah, filha da puta. É, rapaz. Tem que ficar andando pulando essa porra aqui, porque senão os cara metem bala. Ah, olha isso. É pra ir do desgraçado. Resolução pra entrar no server? Não, não. Pra opcionar o tab. E não, pra entrar no server. Tô de spec. Tá apertando um auto-connect, sei lá. Tem enxogues ainda, que eu... Peraí que eu encontrei um traidor. Aqui com o carinha, né? Aí eu e ele. Ele tá privado pra tirar e esconder ele, ó. Olha lá, o Nate, Nate. É o Nate, viu? O Nate está assinando. Caralho, deve ter que matar aqueles dois. Que isso, cara? Não, eu não quero o Nate. Não, porra. Não, caralho, pai. Eu sou traidor. Eita, porra, sou. É o Nate, é o Nate, é o Nate, é o Nate, é o Nate. É o Nate, 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 é o Nate. Oxe, tio, você é louco, velho. Eu tô em mim, tranquilo. Eu sou daidão. Aham. Eu tô sem pistola, velho. Calma, calma, cara. Você... Ah, tranquilo. Eu sei que o cara era... É o cara de mim, mas atirando, velho. O que é isso? Mata? Ih, era civil. Ih, iiiiii... Ih, iiiiii... Oh, oh, oh... Mata, eu acho que se alguém mirar em você, eu mata. Eu tô com a mão, eu tô com a mão, eu tô com a mão. É o espírito, é o espírito. É o espírito, é o espírito. Oh, eu vou te matar, hein? Usa pistola, velho. Se ele aparecer aqui, eu morro. Pegaram, pegaram, pegaram. Vou seguir esse Shouder aqui, ó. Se ele for assassino, eu já dei uma facada no cara, velho. Se liga, velho. Se liga, velho. Ai, cara... O cara tirou aqui em cima. O cara, o cara inocente matou o cara, velho. Eu tô de 4, eu tô de 4, eu tô inocente. Eu mostro a identidade, eu mostro a identidade. Calma aí. Pode mirar em mim, pode mirar em mim. Eu vi que você pegou o reláxio, velho. Ah, você só foi julgado. Aí, Capitão Hamilton rodeando o navio. Apenas inocente. Alô. Eu vi. Eita, TR na ponta. TR a bombordo. TR a bombordo. Atira. Capitão Hamilton rodeando. Olha a treta. Eita, o cara de Alpe mirando em mim. Corre. Olha o helicóptero. Passando. Olha o cara se dando tiro ali na ponta. Bombordo. Para de atirar, velho. Inimigo. Olá, senhor. Olá. Olá, senhor. Tudo bom? Tem um cara tirando ali em cima, velho. Não sou eu que atirei em você não, velho. Olha o cara no helicóptero. Ai, tá. Wold. Ed, 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 Ed. Ed não é heliporto. Heliporto, heliporto, Ed. Mata, mata, mata. Ajuda aí, ajuda aí. Abandonar o helicóptero. O que que é isso, velho? Ele era inimigo. O Shadow Bonnie atrás do. Ed inimigo. Ed vilão. Mata o Ed. Ed vilão. Mata o Ed. Sendo inocente. Qualquer pessoa pode pegar o helicóptero. Vou lá pegar o helicóptero. Mas é que você entra lá de sendo inocente, velho. Só desculpa. Quem pegar o helicóptero... Quem pegar o helicóptero eu vou fuzilar, porque o helicóptero é meu. É, vem. É seu? Tem seu nome? Obviamente. Tá escrito lá Capitão Stewie. Eu vou dar tiro. Ó, lá em cima já. Eu vou dar tiro. Ó, tô pegando helicóptero. Nossa, mataram um, velho. Ó, tem uma Alp aqui em cima. Fuzila o helicóptero. É traidor, né? É traidor. Não é não. Certeza que é traidor? Certeza que é traidor? Ai ai, tá me atirando, tá me atirando, tá me atirando. Pulo. Ó, tem o... Ó, esse macro tá me atirando. Marco. Tô bugado. E esse outro, outro ninja. Porque se eu morrer é ele. Se eu morrer é outro outro ninja. Ou Marco. Tô bugado. É inocente aquele cara lá em cima? Ô, cuzão. Tá dando bala por quê, filho da puta? E aí, quem tá vivo aí? Cadê o helicóptero aqui? Quem é inocente aí? Todo mundo? Eu sou inocente, cara. Ó, você tá vendo helicóptero, velho? Perante a lei brasileira, eu sou inocente. Ahhhh. Ih, já vi um traidor. Deixa eu ver o nome. Não consigo ver nem o nome, velho. Ah, não. Vícolo traidor. Vícolo traidor. Vícolo traidor. Você é traidor. Você acabou de matar o cara. Filas costas. Tu viu? Eu não tenho ele matado, velho. Esse teise aqui que você... Isso eu não sei. Filha da puta! Por que você usou esse teise, desgraçado? Obrigado.